Comissão Comercial de São Paulo e da Facesp, Alencar Burti. Senhor Senador, Coordenador do COPS, Jorge Bonhausen. Professor, Coordenador do COI, Roberto Macedo. Convidamos para ocupar a mesa dos trabalhos, doutor Robert Schueiri, do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo. Senhor Presidente, mesa composta. O presidente da Fundação Ulisse Guimarães, Wellington Moreira Franco, falará hoje, na reunião conjunta do COPS e do COI, sobre o tema Uma Ponte para o Futuro. Senhor Presidente Alencar Burti, abrindo esta reunião. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Um momento extremamente preocupante, mas eu acho que a gente tem que parar de falar em crise e buscarmos soluções. E, quando apresentou Uma Ponte, eu acho que tínhamos que trazer o doutor Wellington para nos mostrar o caminho de encontrar uma solução para esse momento que nós estamos vivendo. Eu passo a palavra ao nosso senador para que inicie a sessão. Muito bom dia a todos. Presidente Alencar Burti, meu caro palestrante e amigo Wellington Moreira Franco, nosso Robert, o professor Roberto Macedo, senhores conselheiros, o palestrante Wellington Moreira Franco retorna aqui ao COPS, ele esteve aqui quando o ministro de aviação civil e nos deu a oportunidade de conhecer o trabalho que então estava realizando no sentido de iniciar um processo de modernização e privatização de concessões nos aeroportos brasileiros. retorna agora para nos falar sobre o documento produzido pelo Instituto, pela Fundação Ulisses Guimarães e que tem uma importância muito grande porque é um documento que vem num momento difícil do Brasil e é sobretudo um documento corajoso. o doutor Moreira Franco é sociólogo formado na Faculdade Federal Fluminense foi deputado federal prefeito de Niterói diretor presidente da editora Nova Aguilar governador do estado do Rio de Janeiro deputado federal novamente assessor do presidente Fernando Henrique Cardoso deputado federal outra vez vice-presidente da Caixa Econômica Federal ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos ministro da Secretaria de Ação de Aviação Civil e exerce a função de presidente da Fundação Ulisses Guimarães que é a fundação do PMDB com a palavra então o nosso palestrante Moreira Franco eu gostaria de na pessoa do nosso presidente saudar não só a mesa mas a todos agradecer a oportunidade que me é dada de voltar aqui como o senador Jorge Bornhausen acaba de lembrar e talvez ele mais do que todos pela pela experiência pela grande grande e longa presença na vida pública brasileira sabe que o momento não é o momento mais adequado para eu vir aqui falar sobre essas coisas mas infelizmente ele tinha já feito o convite há muito tempo e reiterando reiterado várias vezes para minha honra eu me sinto na obrigação de cumprir este compromisso e aqui estou fazendo um esforço imenso para que eu não fique só falando abobrinhas porque nós vivemos uma uma crise política que tem uma velocidade muito grande eu que venho de longe acho que me surpreendo pela velocidade com que os fatos ocorrem os fatos eles se atropelam gerando mais dificuldades e creio que acelerando um desfecho e dentro deste quadro nós percebemos nós do PMDB percebemos a necessidade de pensarmos e formularmos uma alternativa uma proposta para que nós pudéssemos sair da crise que nós vivemos eu considero aqui mesmo eu ouvi vozes que acham que que tem que fazem que faz uma consideração pelo menos uma delas muito mais grave muito mais profunda do que a minha que eu dizia que nós estávamos vivendo a mais grave crise econômica da nossa história na minha opinião e essa gravidade não só em decorrência do ambiente externo que nós vivemos do ambiente geral quer dizer o mundo hoje não é para não é para amador os problemas que econômicos e sociais que vive são problemas para profissional mas a nossa crise ela não é consequência desse quadro internacional ela lamentavelmente é resultado de decisões de políticas econômicas equivocadas erradas hoje nós temos qualquer nicho da economia brasileira que se vai percorrer ele está com problemas não existe nada organizado eu não sou machista felizmente eu vejo tem poucas mulheres aqui mas é como se nós entrássemos em um closet de uma de uma de uma mulher que está se organizando para se arrumando para uma festa e fica abrindo as gavetas e vai escolhendo e fica todas aquelas gavetas todas desarrumadas sai para a festa abre-se o closet não tem uma gaveta arrumada não existe um setor da economia brasileira que não tenha não tem um e evidentemente isso em consequências de decisões que erradas porque muito na nossa avaliação agressiva agressiva ao uso da aritmética na tomada de decisão do dia a dia do cotidiano nós sabemos que é importante a ideologia é fundamental para que nós organizemos o nosso estilo de vida os nossos valores para que a sociedade possa viver e conviver com uma estrutura de valores que permita garantir os nossos direitos e a esperança de melhorarmos mas para a gestão do dia a dia se as quatro operações fundamentais não forem utilizadas não dá certo não dá certo e em várias áreas eu por exemplo tive a oportunidade estive aqui conversando sobre 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 isso na área aeroportuária a iniciativa da 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 concessão foi é uma iniciativa positiva e é a única só que é a visão ideológica determina impõe que se determine há uma participação da Infraero em 49% do consórcio sendo que a Infraero é uma empresa quebrada então significa que o tesouro é obrigado a colocar 49% do lance vencedor conseguimos fazer uma uma concessão do aeroporto do Galeão maior quer dizer que o preço muito mais alto do que o preço de um de um de um uma área do pré-sal 19 bilhões e uns trocados de milhões e o tesouro teve que colocar metade quer dizer 49% disso então isso é uma agressão ao uso das quatro operações mas se fosse se usasse somar dividir multiplicar diminuir certamente uma decisão dessa teria sido afastada então nós temos que resolver esse problema esse problema tem como consequência na nossa visão a desorganização de uma economia que precisa ser preservada um parque industrial que tirando os países desenvolvidos é e é ainda o parque industrial mais sofisticado do mundo que se construiu num espaço de tempo relativamente pequeno com esforço brutal se fez na nossa história econômica foi a maior transferência do setor agrícola para o setor industrial do setor rural para o setor urbano num curto espaço de tempo foi feita no governo Juscelino Kubitschek não se tem nenhuma referência em outro lugar em outro país em que esse processo tenha se dado com essa velocidade com essa intensidade evidentemente as consequências nós estamos administrando até agora saneamento habitação mobilidade saúde nas áreas urbanas tudo consequência de um processo que foi extremamente veloz mas isso nos colocou em um patamar que se fôssemos percorrer com naturalidade dificilmente nós estaríamos vivendo esse patamar está sendo hoje ameaçado então nós temos que preservar a economia brasileira e com isso tornar viável o nosso desenvolvimento o nosso crescimento devolvendo é claro ao Estado a capacidade de executar de intervir no dia a dia da sociedade e executar as políticas econômicas as políticas públicas e sociais necessárias ao crescimento para isso nós achamos que e porque até já vivemos a ideia de que era preciso resolver construindo o muro para evitar que o que vinha vinha vindo de ruim parasse nós achamos que a experiência não deu certo quer dizer um valor social o valor ideológico muito agressivo as pessoas que constroem muros elas trazem uma dose de violência de intransigência muito profunda então nós resolvemos construir pontes o que significa em termos práticos não só um jogo de palavras mas nós temos que buscar as alternativas necessárias as duras que tem que vir mas não na ideia não com a postura de quem se está construindo o muro mas sim que nós temos que ter a generosidade a administração do tempo o respeito a um conjunto da sociedade brasileira que ela que precisa de ponte nós temos 40% da população que é a que mais sofre desses 40% 35% não adianta o Estado crescer que não chega a ela teoricamente é o que chama-se de lumpen são pessoas que vivem numa situação econômica social que nada chega a ela isso mesmo nesse período em que nós tivemos a maior queda de desigualdade social são tempos que a gente eu pelo menos falo com muito orgulho mas para algum lembra o movimento político ou expressão política ruim é tempos em que nós tivemos a maior queda de desigualdade social do planeta como era muito grande a velocidade não foi suficiente para mudar para que nós nos transformássemos numa sociedade com a classe média muito sólida mas foram quase dez anos em que esse fato se deu e de maneira extremamente veloz e o que é importante não foram os programas sociais que geraram isso foi renda foi trabalho renda do trabalho ou seja se criou se teve a capacidade de gerar o número de empregos suficientes para que esse processo tivesse a extensão que teve se conseguiu colocar 40 milhões de pessoas no mercado de consumo esse fato ele não atingiu esse 5% então esse 5% em um programa de equilíbrio que nós temos que desenvolver ele tem que ser protegido com política social não dá para você tomar as medidas necessárias de equilíbrio das contas públicas de maneira linear quer dizer nós temos que ter a coragem de assumir politicamente o debate de que ele não pode ser linear que nós temos que resolver a questão desses 5% que vivem exclusivamente de programas sociais de programas do Estado do setor público e que hoje estão ameaçados também porque a crise é de tal natureza que o governo não tem recursos para manter os programas sociais que são que foram a joia da coroa e o retrato e o retrato da expressão política dele além dos 5% nós temos 35% que compõem os que foram beneficiados localizados basicamente nas áreas urbanas e que estão perdendo tudo que conquistaram e evidentemente do ponto de vista político o sentimento de perda é um sentimento de repercussão muito mais dura do que a vivência de ter só esperança e essa é uma realidade que nós estamos vivendo nas áreas urbanas esses 35% basicamente é composto de jovens mulheres e negros que tiveram esses benefícios e são exatamente aqueles que estão sofrendo as consequências mais duras das consequências sociais que esse desacerto econômico nos está levando se nós pegarmos as taxas de desemprego elas se manifestam a taxa média vamos trabalhar com 10% e a taxa do jovem é 18% a taxa da mulher é maior a taxa do negro é maior então nós temos que ter políticas que compatibilizem esse esforço de equilíbrio com a possibilidade de atender com programas públicos o esforço de geração de emprego então nós estamos concluindo para sustentar esse documento que os senhores todos já devem ter lido e conhecem nós precisamos ter e estamos concluindo a parte de ações sociais que parte desse desse pressuposto desse segmento dos 40% que terão que ter um tratamento diferenciado dos 60% que são aqueles que têm maior capacidade de resistir ao período que nós teremos que ultrapassar nesta ponte para que possamos chegar a um futuro melhor para isso a ideia nossa é ter programas com uma participação muito ativa da iniciativa privada com um ambiente de segurança jurídica muito mais claro do que temos hoje com regras que se baseem na utilização da aritmética para orientar o estímulo às concessões às privatizações nós então achamos que é fundamental atuarmos nos setores de mobilidade no setor de infra de de saneamento e moradia evidentemente vendo de que maneira pode se garantir o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida que não comprometa o fundo de garantia do tempo de serviço como está de alguma maneira ocorrendo agora em função dos subsídios que são dados pelo FGTS então esses três setores Minha Casa Minha Vida moradia saneamento e mobilidade nós achamos que com uma participação efetiva da iniciativa privada e tendo como tem a capacidade de gerar interesse de participação pelo retorno que poderá dar e dará e com regras bem claras e com a segurança jurídica necessária para que as pessoas possam fazer o desenho do futuro da sua intervenção nós teremos condições de voltar num prazo relativamente curto a gerar os empregos necessários nas áreas urbanas do ponto de vista político nós precisamos pacificar a sociedade brasileira a sociedade brasileira eu nunca mesmo na época da ditadura nunca houve uma intolerância tão grande as pessoas estão absolutamente impacientes até então numa avaliação muito pessoal nós tínhamos 60% da população favorável ao impeachment 40% contrária mas 60% não tem a força suficiente para realizar para que o impeachment se dê é necessário índice de aprovação da medida na sociedade acima dos 70% 80% com 60% qualquer mudança é empata então na realidade até há pouco tempo atrás a sociedade brasileira estava dividida ao meio e as pessoas que estavam indignadas com o quadro político gerar e viam que não podiam resolver evidentemente eram levadas a uma irritação profunda e essa irritação ela estava se alastrando pela sociedade inteira então nós vamos ter tudo indica vamos ter que ter muita prudência muita sensatez muita razoabilidade para que nós possamos passar esse período de encontro a uma solução do problema de tal maneira que não se viva uma situação de agravamento e nem se gere as condições para que resolvido encontrado uma solução nós não tenhamos o ambiente necessário para pacificar a sociedade brasileira esse desafio de se encontrar um ambiente de unidade de compreensão de possibilidade de diálogo mesmo na divergência ele é fundamental para que a gente possa promover essa passagem pela ponte e alcançarmos o outro lado não tenho dúvidas de afirmar que o esforço de unificação ele é fundamental tão importante quanto medidas de equilíbrio fiscal por exemplo que vamos ter que tomar mas que precisa de um ambiente na sociedade brasileira em que se possa fazer uma discussão com serenidade das medidas a serem tomadas exatamente por isso é que nós no PMDB estamos fazendo um esforço monumental para a unificação do partido se nós não tivermos condições de unificar o nosso próprio partido dificilmente seremos pessoas com instituição e condições de dizer com capacidade de pacificar a sociedade brasileira além disso nós partimos nesse documento de uma de uma conjuntura fiscal crítica nós estamos em 14 com déficit na ordem de 6% a 15 9% e as projeções elas se não forem é é é esse se não tomarmos as medidas necessárias é de um crescimento muito mais robusto o PIB os senhores vivem não sabem vivem as consequências da retração a nossa dívida pública ela ela se aproxima com uma velocidade enorme a 70% do PIB com uma taxa de juros que é absurdamente alta o que torna o nosso problema pior que o da Grécia que tem uma taxa de juros muito menor nós temos uma inflação alta nós temos o desemprego crescente os investimentos paralisados além de um governo que não toma não consegue tomar o rumo ele não tem uma proposta ele não apresenta uma proposta ele não apresenta um caminho nós perdemos o ano passado em um em um em um debate que tinha na realidade procurando resumir todo todo toda toda situação que política que vivemos eu creio que não não é exagero dizer que o que fica o que ficou o tempo dedicado ele foi preferencialmente um debate entre o presidente da câmara e a presidente da república para manutenção dos seus respectivos mandatos então ficamos ao invés das medidas serem tomadas no sentido de encontrar soluções para a crise era a discussão de quem é pior do que o outro um demonizando o outro um criando um ambiente de que nada andou e sempre usando uma postura vamos dizer marqueteira então é pauta bomba para criar um ambiente dramático é isso o outro xingava estou fora enfim perdemos o ano e evidentemente as consequências na economia pioram porque quanto o tempo não trabalha a nosso favor às vezes até o tempo trabalha a nosso favor mas neste caso não trabalha quanto mais tempo perdemos pior é a situação e além de uma insegurança jurídica que se agrava as instituições todas elas gerando esse ambiente então diante disso o que o documento propõe é se procurar se definir se tentar definir medidas que dê uma certa segurança de que o equilíbrio que se procura é um equilíbrio duradouro os fundamentos como os senhores já viram que estão contidos na ponte para o futuro tem nada de novo nós não pretendemos em nenhum momento criar uma nova matriz econômica mas fomos buscar os fundamentos que já foram usados com sucesso na economia brasileira no período mais recente eles foram usados no plano real aí lamentavelmente as coisas por razões que os senhores conhecem muitos aqui muito melhor do que eu talvez até todos tivemos tivemos nós no que ter um novo momento de busca do equilíbrio que foi o primeiro mandato do presidente Lula quando os fundamentos contidos neste programa são os mesmos fundamentos contidos na carta aos brasileiros tem diferença nenhuma e curiosamente o presidente Lula no primeiro mandato nos impôs o mais duro ajuste da história da economia brasileira e as consequências foram positivas se criou um ambiente econômico totalmente diferente em função das medidas corretivas tomadas se perdeu mais uma vez a oportunidade e agora nós estamos voltando a ter que fazer as mesmas coisas no fundo no fundo no fundo um pouco pelas mesmas razões querer se sair de concepções de instrumentos de recursos que se conhece que são que deram certo que não só aqui como em outros lugares e não querer fazer da teoria econômica experimento científico não se não se faz experimento científico no corpo social em uma sociedade procura-se usar medidas que dão certo e deram certo então nós queremos agora fazer um esforço para que não tenhamos que voltar daqui a alguns anos seja por razões internas seja por razões externas a ter que viver os mesmos problemas porque todos eles se formos mais além no regime militar é a mesma coisa e até a título de curiosidade para mim pelo menos que me veio a memória disso em 1964 eu fiz vestibular para a faculdade de economia na época no Rio de Janeiro a universidade era a universidade do Brasil e os professores eram todos aqueles que foram para o governo militar Roberto Campos do Dr. Dr. Bulhões aliás o assistente do Dr. Bulhões era Maria da Conceição Tavares era o Schlitter era Tias Leite enfim um conjunto de professores de uma grande universidade e me lembro que não sei se no final de 64 começo de 65 houve um trabalho na introdução à economia que era uma comparação entre o plano trienal e o PAEG evidentemente naquela época eu até confesso que eu achava que a ideologia ela tinha um poder de mudança muito superior à aritmética e quando eu concluí eu vi que a parte introdutória do plano trienal e do PAEG elas eram diferentes mas as medidas que o Celso Furtado propunha eram medidas basicamente idênticas às medidas propostas pelo PAEG por isso que evidentemente não deu certo porque o governo do presidente de São Goulart não tinha ou não achou que tinha condições políticas para aplicar as medidas de combate à inflação essas medidas que elas dão certo pois bem então o nosso objetivo é ter essa sinalização para que se evite voltar nós precisamos retomar a ideia do superávit operacional da redução do endividamento público nós precisamos limitar as despesas de custeio o Estado tem que voltar a gastar aquilo que tem aquilo que pode essa discussão tem que estar incorporada no dia a dia da administração nós temos que ter como referência despesas que sejam inferior ao crescimento do PIB para que a ideia da poupança possa ser incorporada não só a privada como a poupança pública nós temos que reestudar a prática das vinculações e indexações que engessam o orçamento e nós temos que voltar de maneira muito rigorosa a trabalhar com taxas de inflação no centro da MEPA nós temos que buscar essas soluções sem aumentar a carga tributária não vai ser fácil mas só se for absolutamente comprovadamente necessário o aumento de imposto e temos que retomar a importância as nossas exportações procurando políticas de desoneração das exportações e sobretudo reavaliar a política externa que tem sido hoje um fator nocivo às nossas relações comerciais e nocivo nocivo essa política externa a capacidade do país se inserir em um movimento de inovação de transformação científica tecnológica e de incorporação a um mercado que hoje ele é totalmente globalizado a ideia de você construir sozinho um único produto é algo que está se perdendo no tempo hoje qualquer produto ele é ele é ele é produzido utilizando critérios que colocam a unidade produtiva em um em um mercado globalizado nós temos que ter a coragem de enfrentar a reforma da previdência não dá mais para continuar do jeito que está nós temos que ter aproveitar as experiências que já tivemos até agora que não foram bem sucedidas sempre as medidas acabaram como medidas de meia sola e as consequências são hoje catastróficas os números que se projetam para um futuro muito próximo são números atemorizadores nós temos que enfrentar a questão trabalhista e de imediato aprovar a permissão para que as convenções coletivas prevaleçam sobre normas legais mesmo preservando direitos mas que haja essa possibilidade que hoje é inexistente e muito por força de questões políticas e o que me parece o que nos parece fundamental é a questão da transparência não só da transparência das políticas públicas do processo de produção e implementação das políticas públicas mas da transparência das práticas da administração pública direta e indireta está evidente para todos nós que a questão da corrupção ela está colocada definitivamente na agenda política do povo brasileiro chegou-se a limites intoleráveis e nós temos que tomar as medidas institucionais necessárias para que não só puna porque já se conseguiu avançar muito nesta área da punição nós precisamos ter uma reorganização da máquina que permita pela transparência e por métodos de governança por definições de instâncias do processo decisório por incorporação de sobretudo do parlamento no processo de acompanhamento e tomada de decisão para que nós possamos evitar o ilícito então medidas devem ser tomadas nesse com esse objetivo e finalmente e também achamos que é necessário se fazer a revisão dos processos e procedimentos orçamentários a primeira medida é termos o orçamento em positivo nós temos que acabar com essa história de emendas nós eu estou absolutamente convencido de que se nós tivermos o orçamento em positivo nós vamos fazer uma reforma política partidária porque muita essa quantidade enorme de partidos que nós temos elas decorrem evidentemente das facilidades que tem acesso a recursos do fundo partidário que são recursos grandes e que permitem hoje nós temos um partido que tem acesso aos recursos do fundo partidário que até antes dessa mudança dessa possibilidade de mudança de partido tinha deputados federais e hoje só tem uma presidente do partido tem deputado nenhum mas mantém pelas regras o acesso aos recursos como se tivesse o número de deputados que anteriormente tinha o que é uma aberração e o que sustenta a razão da disposição das pessoas se jogarem nisso é não só as facilidades do fundo partidário como também o processo de pressão dentro do governo por intermédio das emendas e da transferência da negociação social da divisão dos recursos públicos para o executivo então o congresso passa a ser uma instância não de deliberação e de garantia da responsabilidade desta decisão mas uma instância de negociação com o poder executivo e essas negociações se dão desses recursos no executivo de maneira muito pouco transparente porque o processo dificilmente poderá vir a ser transparente então a ideia nossa é ter a coragem de ter um orçamento impositivo ao ter um orçamento impositivo nós vamos ter a possibilidade de tornar desnecessária a vinculação se nós estamos discutindo no congresso e é no congresso que as decisões serão tomadas e o executivo terá que ter a obrigação de executar o que foi deliberado o medo da vinculação o medo de não ter recurso para um ou outro setor ele é perdido porque essa decisão é tomada previamente além disso nós queremos introduzir a mecânica do orçamento zero para que nós possamos ter comissões do executivo do legislativo e podendo ela contratar auditorias externas nós temos o acompanhamento da execução orçamentária e uma avaliação dos programas que foram executados no ano e mudanças nesses programas de acordo com critérios transparentes claro de desempenho dos resultados e desempenho desses programas e queremos evidentemente nós entendemos que todo esse esforço ele se dará na medida em que nós não tivermos receios e eu digo isso porque se nós compararmos o governo Itamar Franco somarmos o governo Itamar Franco Fernando Henrique e Lula o governo da presidente Dilma ele fez mais concessões do que a soma do que foi feita nesses três governos mas uma concessão encabulada ou seja sempre sempre tinha sempre tem problemas que são colocados que geram dificuldades operacionais intransponíveis então nós queremos mudar isto é política do governo assumida como tal e defendida politicamente mostrando porque nós temos que usar recursos investimentos públicos privados estimulando a poupança pública privada como se fôssemos uma coisa só tivesse esse esforço público e privado de brasileiros enfrentando o desafio e discutindo abertamente esse desafio sem que tivesse a ideia de que há uma sobre a determinação de um sobre o outro bem o último ponto que nos achamos que temos condições e deve ser enfrentado e estamos dispostos a enfrentar é a questão de se ter uma nova legislação para as empresas públicas e privadas não dá mais para continuar da maneira que está não tem achamos que não tem muita muita razão do presidente da república indicar dirigentes para empresa pública de economia de economia mista por exemplo não tem não tem porquê o presidente da república indicar o presidente da petrobras e conversar com o presidente da petrobras eu acho que está na hora de nós colocarmos regras que foram bem sucedidas na lei das SAs na administração das empresas públicas o governo indica o conselho de administração o presidente do conselho de administração é o responsável pela empresa ele responde pela empresa ele tem que a diretoria da empresa ela responde ao conselho de administração não é uma medida fácil de trânsito fácil mas eu creio que essa discussão está na hora nós acreditamos que essa discussão está na hora de ser posta não tem sentido as empresas serem serem os conselhos de administração seja das empresas diretas seja das empresas públicas indiretas eles compõem salários não tem cabimento ministros de estado participarem do conselho de administração da sua da empresa subordinada a ele não há porque diretores da empresa serem membros do conselho de administração da própria empresa então a questão de governança das empresas públicas ela tem que ser enfrentada tem que ser enfrentada e tem que se buscar uma legislação que garanta isso é fundamental que se defina a obrigação do presidente de conselhos de administração e ao congresso nacional de prazos com prazos razoável para quando o plano estratégico da empresa for definido discutir o plano estratégico e periodicamente apresentar prestar contas da execução desse plano estratégico previamente acordado entre o conselho de administração e o poder legislativo da mesma forma nós precisamos restabelecer a governança das agências reguladoras sobretudo depois de algumas experiências que tivemos na área na própria área da aviação civil mas sobretudo na área de óleo e gás nós precisamos repensar a composição dessas agências nós precisamos definir critérios muito claros de exigência a pessoas que são escolhidas pelo senado para serem membros dirigentes das agências reguladoras não dá para você ter agências reguladoras em que o critério fundamental é o atendimento político partidário dos seus membros isso é nocivo e uma das razões dos problemas que estamos vivendo hoje decorre exatamente da ausência de agências reguladoras com uma capacidade de intervenção mais clara robusta finalmente nós achamos que o país tem tem jeito quer dizer nós somos uma economia que temos todas as condições nós temos vigor nós temos capacidade nós temos a cultura de enfrentar essas dificuldades até porque nós nos habituamos a viver a sociedade brasileira se habituou a viver convivendo com o crescimento durante 100 anos a sociedade brasileira cresceu ela dobrou a renda per capita a cada geração então existe isso existe uma capacidade empreendedora que é que faz parte da cultura brasileira o parque industrial a base econômica é uma base econômica que ela tem um nível de modernidade muito alto e temos uma 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 disposição ainda muito vigorosa para que se nós conseguirmos restabelecer a credibilidade se nós conseguirmos retomar a a a a expectativa num prazo razoavelmente curto de que as coisas podem retomar o ritmo normal nós não temos dúvidas de que nós haveremos de superar essa esse momento é isso aí muito obrigado eu concedo a palavra ao professor Roberto Macedo para fazer a primeira indagação bem obrigado pela deferência eu não só estou aqui na mesa mas também estou ao lado aqui do orador mas Moreira Franco é eu estou aqui na procura de luz porque eu sou daqueles economistas que conhecem bem a preponderância das questões políticas certo não adianta você ficar fazendo proposta aí nós estamos cheios de proposta não tiver o apoio político para levá-las adiante e aqui a questão do momento é essa discussão em torno do impeachment da presidente porque isso aí pode desembocar num outro caminho que possa gerar aí tudo isso que o senhor falou o senhor falou um quadro diferente na área política que possa contribuir para a solução dos problemas porque essas últimas semanas aí nem Nelson Barbosa só apareceu no noticiário por causa de uma gravação até ele saiu bem na gravação não sei se vocês perceberam que ele respondeu monossilabicamente na transcrição do Estadão que ele foi solicitado a interferir lá em favor do Instituto Lula ele termina assim que o Lula queixou que estava perseguindo o Instituto ele fala assim não tem que tratar todo mundo igual né eu achei que ele saiu muito bem mas quanto aos planos dele tudo parado aí tem um momento que não ficou claro para mim se já foi atingida aquela porcentagem que o senhor acha que é relevante de apoio da opinião pública se o senhor faz o que se é 140 é quase meia-meia não dá mas já teria atingido 75% um número assim eu não lembro desse número da folha quanto deu mas parece que aumentou bastante 68 né mas essa é uma pergunta já passou só para confirmar esses dados agora a outra é a seguinte eu vou lhe fazer uma pergunta mas se eu não puder responder eu não vou deixar ruim não porque eu entendo que o momento é delicado pertence aí a culpa do PMDB pois no jornal perguntaram alguém do governo do que depende aí o impeachment da dúvida ele falou assim PMDB 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 e eu fiquei aqui entusiasmado que o senhor trouxe aqui o seu documento né falei opa parece que ele está com mais chance então a pergunta é essa se eu acho que o PMDB vai abandonar o barco ou não vai mas se o senhor falar que não pode que você está em negociação eu não vou ficar chateado mas o senhor sabe eu sou da área acadêmica o senhor também já militou o senhor não é da área acadêmica o senhor é mais político do que eu bem com relação a primeira pergunta se esse índice passou eu vi esse dado da pesquisa mas acho que é necessário que a gente tenha mais neste caso não é o acho quer dizer ou tem um número alto ou não tem um número alto de fato o o o impeachment é o instrumento da construção mais severo para julgar prefeitos governador e presidente da república evidentemente em uma cidade pequena para prefeito o impeachment é quase trivial porque logo o vereador está querendo entrar com o pedido de impeachment uma cidade maior mais sofisticada evidente que fica difícil e em estados é muito mais difícil e na presidência da república é muito grave muito grave pelas consequências que tudo isso gera então daí há necessidade de ter que haver na população uma 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 posição robusta de que basta isso não é não é um sentimento eu eu por exemplo acho que tanto o congresso quanto o poder judiciário eles são instrumentos são instâncias que operam a vontade da opinião pública se a opinião pública não tiver com disposição sempre vai ter uma forma de contornar se tiver com disposição não há como contornar e eu até tenho um exemplo prático o Herácto e eu vivemos muito a questão das diretas e a votação das diretas a sociedade brasileira ela queria mudar não era direta ela queria mudar no fundo a palavra de ordem era mudança já a direta era uma ferramenta para promover a mudança já foi para o congresso perdeu no congresso foi bem a força na sociedade era de tal ordem que as mesmas pessoas que iriam concorrer e possivelmente ganhariam as eleições se as eleições fossem diretas iriam mudar o lista mas no fundo ambos traduziam a mesma coisa elas ganharam nas eleições indiretas em regra definidas por quem conseguiu ter uma vitória no parlamento porque a sociedade queria a disposição era essa então eu acho que temos que as coisas se aceleram tem havido muitos erros erros que agravam a situação política há uma um 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 e um outro colega um parlamentar grita lá no fundo do plenar poxa você está querendo tirar de mãe de nar eu não quero aqui tirar de mãe de nar então eu não sei até quando isso vai com relação a coisa afirmativa que é PMDB 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 nós do PMDB achamos que o problema hoje no Brasil é economia o segundo problema é economia o terceiro problema é economia nós temos que encontrar uma solução para a questão econômica urgentemente porque cada dia perdido agrava a situação e o agravamento da situação custa muito custa muito do ponto de vista econômico e sobretudo do ponto de vista social palavra o conselheiro Vilmar Rocha bom dia a todos o Moreira o seu documento é de natureza econômica né esse aqui um aponte para o futuro é basicamente um documento econômico eu até registro que está vindo a autoria dele a fundação Ulisses Guimarães do PMDB eu por 10 anos eu fui o presidente do Instituto Tancredo Neves que na época era a fundação do PFL presidido pelo Jorge vários aqui presentes participaram e lá no Instituto era uma instância era uma plataforma de reflexão de proposta de ideias que contribuíram muito por duas vezes eu e o Jorge fomos ao ao governo ao presidente Fernando Henrique levar um documento com as nossas propostas hoje eu sou vice-presidente da fundação Espaço Democrático junto com Roberto Macedo e eu acho que essa é uma instância interessante de discutir esses problemas no Brasil as fundações partidárias elas precisam ser melhor descobertas prestigiadas até porque é o seguinte no cenário político você tem um grupo que pensa o país que tem uma visão de Estado você tem um outro grupo que pensa nos seus interesses privados particulares e casuísticos e você tem um meio difuso esse meio quer só sobreviver quando ele vê que o lado positivo o lado bom está sendo prestigiado tem força tem influência esse meião que quer sobreviver ele se agrega ao lado do Estado quando esse meio que quer sobreviver vê que o lado ruim é o que está prestigiado ele agrega do lado ruim e forma a maioria do lado ruim então o PMDB como todos os partidos brasileiros todos tem os dois lados na medida em que vai se prestigiando o lado que está pensando concretamente com fundamento o país há uma tendência em esse meio esse meião agregar é o que nós fazíamos lá no Instituto da Credo Neves quer dizer na medida em que no partido na época que teve um papel fundamental nas reformas o PFL isto é muito falado porque o PSDB era um partido do governo era a bancada majoritária e em muitas votações internas o grau de coesão nossa nas votações das reformas era maior do que o PSDB do PFL porque tinha um núcleo tinha um Estado maior tinha um grupo que prestigiava claro convivíamos lá e etc então eu acho que o PMDB tem que se definir aí quer dizer né bem outra coisa Moreira você foi muito político você foi muito homem negro você foi muito você não abordou a conjuntura como é o seguinte eu acho que a visão minha e com isso eu vou encerrar e a visão de muitos aqui presentes é o seguinte não há na nossa avaliação possibilidade de manter um governo com o grau de desgaste falta de governabilidade e perspectiva de ter governabilidade é recentemente eu conversando com um grande empresário de Goiás ele falou comigo assim essa maior crise econômica você repetiu isso aqui também que nós estamos vivendo aí eu disse para ele conversa nós já tivemos o Brasil quebrou na década de 80 tivemos uma hiperinflação na década de 90 tivemos muitas crises ele falou não mas está uma diferença é que essa não há perspectiva você não vê luz no fim do túnel ele falou a gravidade é essa você não vê luz no fim do túnel então aqui o seguinte a percepção é o seguinte se não há condições desse governo se manter nós temos que ir para o impeachment não se faz homem elétrico sem quebrar os ovos tem que quebrar os ovos então tem que fazer o impeachment agora eu acredito até que em 60 dias vai ocorrer o impeachment porque milhões de pessoas foram à rua pedindo mudança isso não milhões então agora é o seguinte vai o impeachment a dúvida é o seguinte e eu estou falando isso aqui apartidariamente é se o Michel Teber o vice-presidente assumir o governo é se ele terá condições políticas capacidade de articulação e de formação de maioria no congresso para levar o país até 2018 porque se ele tiver tudo bem vamos fazer uma transição como foi feito com o Itamar agora se ele não tiver vai ter que pensar em outra solução quer dizer a outra solução é a eleição direta mesmo é uma nova eleição direta ou no final do ano no fim do ano e tal porque se nós não resolvermos não enfrentarmos esse imbróglio político esse impasse político e quase institucional que nós estamos vivendo essas medidas econômicas aqui que todos nós concordamos com ela acha que é consenso que precisa tomar essa medida elas não vão ser tomadas depende de votação no congresso para começar todas essas mudanças depende de votação no congresso quem vai liderar essa maioria no congresso para aprovar essas medidas quais forças que vão liderar você sabe que a agenda do congresso sempre um sistema presidencialista é presidida e liderada pelo presidente da república pelo governo quem vai liderar isso como é que vai mudar tudo isso aqui depende da aprovação do congresso e como é que vai formar maioria lá para que lado então eu quero discordar de você no seguinte o seguinte o problema não é a economia o problema é a política nós só vamos enfrentar os problemas econômicos se resolvemos esse impróprio essa tensão esse impasse político-icional que nós estamos vivendo e nesse sentido dentro da atual conjuntura o PMDB é importante claro um partido que é majoritário tem uma grande bancada no congresso então eu acho que temos que caminhar nessa direção de resolver esse impróprio político-icional para depois então irmos cuidar da economia do social e da governabilidade etc é isso que eu penso bem eu eu acho que o PMDB ele vai fazer 50 anos agora dia 30 de março é o partido mais longevo da história é o partido mais longevo da história republicana brasileira ao longo desses anos todos aqui todos políticos que aqui estão a exceção de vocês dois os outros todos foram do MDB e do PMDB então nós sempre tivemos o sentido da urgência nós temos o sentido da urgência só que nós sempre temos até por força da nossa formação nós temos como referência da urgência a vontade da opinião pública do brasileiro porque nós fomos um partido que se criou o MDB no município nós temos 20 mil dirigentes porque nós estamos todos os municípios brasileiros tem o PMDB e o dirigente do PMDB quer dizer ele tem voz ele lá da base tem voz fala e não é da cultura fazer acordo nacional em detrimento dos acordos locais os acordos locais definem o limite do acordo nacional então nós temos esse sentido da urgência e a urgência está profundamente balizado com a opinião pública o MDB quando foi criado lançou a ideia da anistia mas ela só transformou a anistia já quando a sociedade brasileira estava pronta e queria a anistia falou da eleição para o presidente da república direta da mudança mas ficou mudança já quando a sociedade estava disposta a fazer a mudança já ele até o impeachment do Collor o PMDB foi o último partido a entrar quando as coisas chegaram no sentido do já porque tem o sentido da responsabilidade alguns leem isso como sendo oportunismo querer protelar atrasar não definir não é porque o partido tem como no seu DNA uma um cuidado de estar acompanhando a o movimento social ou a sociedade com relação a sua dúvida nós estamos com o diretório fizemos agora uma convenção nacional essa convenção ela marcou deu um prazo delegou o diretório nacional num prazo de 30 dias para discutir seis horas de debate de discussão com centenas centenas não mas dezenas de moções pelo rompimento e a reunião do diretório está marcada para o próximo dia 29 aonde o partido vai discutir isso mas evidentemente nós precisávamos ter uma proposta e somos o único partido que tem uma proposta apresentou certo ou errado nós apresentamos uma proposta porque achamos que a questão é econômica economia 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 e precisamos ter saber como sair dessa crise e não se sai no discurso político e nem no radicalismo se sai com a criação de condições parlamentares e sobretudo de condições junto à sociedade em torno de medidas que a sociedade confie e queira para que possa sair se houver uma 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 reação da sociedade as medidas não vão ter corpo não vão sair não adianta ter maioria parlamentar você veja o caso das diretas ganhou no parlamento e perdeu na rua então as coisas se deram nós temos esse sentido da urgência nós vamos fazer a nossa reunião no dia 29 e no dia 29 o partido delibera sobre essa questão com a palavra conselheiro Mário Petrelli nós temos ainda cinco inscritos para fazer indagações em primeiro lugar Moreira eu quero cumprimentar você como velho PCDista com uma grande habilidade de procurar resolver crises com calma com temperança mas o momento hoje Moreira ele é um pouco diferente você mesmo apresentou um grande projeto de governo mas você mesmo disse o seguinte é necessária a reforma da previdência este governo já recuou da posição da reforma da previdência portanto um assunto da maior responsabilidade da economia o governo e o ministério da presidente Dilma já está disposto a não mexer na previdência nós vi eu sou um moderado nós vimos um presidente da república incitar o povo a ir à rua para pegar em armas pegar em foice para dizer o seguinte vamos enfrentar e vamos fazer de qualquer maneira nós vimos gravações que são as mais sérias possíveis sobre a questão ética nós falamos em acabar com a corrupção e nós estamos vendo a corrupção dentro do governo então você apresentou Moreira com a amizade e admiração que eu tenho por você há 30 anos você apresentou um verdadeiro projeto de governo mas não é com este governo não será com este governo que será possível realizar esta plataforma que você identificou uma plataforma de bom senso e que eu lembro o velho Ulisses quando ele também dizia basta e vamos a travessia está na hora da travessia o presidente perdeu tudo aquilo que o Lula tinha no passado o Lulinha paz e amor se desmoralizou naquela sexta-feira quando ele desacatou o judiciário quando ele desacatou a sociedade quando ele desacatou o Brasil inteiro dizendo vamos pegar em arma a presidente não governa mais a presidente que tinha noção da reforma da previdência como necessária diz que não a fará e você prega a reforma da previdência você acabou de falar que esteve na área do ministério da aviação encontrou uma infra-aero quebrada mas que faz parte do sistema nacional de ser obrigada a ter 49% de dinheiro do tesouro você vê na reforma da lei de 11 de setembro de 1911 referente a caixa econômica mais uma vez a caixa econômica é obrigada a participar em todas as reformas que foram estabelecidas com 49% saindo de quem de um tesouro falido quer dizer há um momento Moreira que a temperança não é mais possível há um momento que houve em 64 e que houve várias vezes momento de definição e decisão momento de definição e decisão nesse momento obriga sem dúvida alguma o PMDB levar a sua proposta que ela é de alto valor de alta responsabilidade a convenção do PMDB dizer esta é a nossa proposta para um governo novo não para o governo atual de acordo com o palestrante nós vamos ouvir as indagações e no final ele dará as respostas com a palavra o conselheiro índio da Costa essa reunião está muito interessante porque a gente tem aqui a turma da digamos da nova guarda já não sou tão novo assim da velha guarda e os exemplos vem de Ulisses para trás para frente eu queria primeiro dizer que estou encantado aqui com essa reunião segundo você está na nova guarda velha guarda aqui eu e Paulinho só mas eu queria dizer que primeiro estou encantado com o documento eu li o documento antes estou encantado com a condução desse processo todo eu vi uma vez de um líder importante do PMDB que no momento em que morre alguém você vai participa lá do momento com a família chora junto com a viúva acompanha o morto mas na hora que vai lá para baixo só vai o morto ninguém vai junto eu não tenho dúvida nenhuma de que as cobranças que estão sendo feitas hoje são importantes mas que o PMDB votará em peso pelo impeachment e não é só o PMDB é o PMDB o PSD o PP o PR e todos os partidos eu já declarei meu voto eu vou votar favorável ao impeachment e vou ajudar a construir o que seja necessário no Congresso Nacional para ter essa unidade em torno do Michel Temer que na minha opinião é o único político capaz de fazer união nesse país é o único não tem outro com a experiência que ele tem o tempo que ele foi presidente da Câmara dos Deputados o tempo que ele foi vice-presidente da República e não fez outra coisa não se articular com o Congresso respeitando o governo respeitando o Congresso se o governo atual ele não tem condição alguma de fazer a reforma da Previdência a reforma administrativa a reforma trabalhista o Michel terá até porque não tem o compromisso eleitoral que a presidente hoje tem e não tem o compromisso futuro de reeleição o que ele está se propondo a fazer e falo de conversas que tive com ele e com outras pessoas de maneira muito transparente é no caso e vamos respeitar que diz o seguinte em nenhum momento o vice-presidente da República conspirou para ter impeachment e nem nunca vi pedindo voto para ninguém de impeachment mas no caso de assumir a presença da República o que na minha opinião acontecerá inexoravelmente o que ele quer fazer é uma travessia e é nessa travessia que a gente vai conseguir fazer sim as mudanças que são necessárias que são estruturantes porque não vai ser um novo governo eleito com voto dos aposentados com voto dos trabalhadores com voto de todo mundo que vai conseguir fazer o que infelizmente precisa ser feito no país então eu gostaria assim de primeiro declarar aqui o meu voto claramente favorável ao impeachment e dizer que ajudaria a construir no Congresso o que seja necessário para que tenha o impeachment e para que ele consiga sim fazer um governo de transição sério decente correto e com apoio das diversas forças segundo dizer que as conversas nos corredores elas já estão na direção do impeachment já tem muitas semanas inclusive de gente do PT que está pensando de votar favorável para ver se livra a pele porque na hora que o morto vai lá para baixo vamos lembrar vai só o morto não vai todo mundo junto não ninguém é responsável pelo esquema de corrupção que se montou dentro do governo que não seja aqueles que estão participando ou que foram beneficiados desse sistema e aí está mais do que público quem recebeu o dinheiro por dentro ou por fora seja via sistema do TRE ou tenha sido em dinheiro e tal mas vinculado a contratos de Petrobras Eletrobras e outras mais ninguém é responsável por isso a não ser quem tenha participado não interessa o partido A do partido B ou do partido C mas eu queria trazer um ponto aqui só para deixar registrado durante 5 anos eu fui secretário de administração na prefeitura do Rio de Janeiro negócio que político não gosta muito de fazer porque dá um trabalho danado tira voto é sempre um problema mas eram 17 níveis hierárquicos eu entreguei a secretaria com 3 tinha quase 400 cargos de comissão entreguei com 200 a gente ocupava 8 mil metros quadrados e devolveu com 1.200 dos mil e tantos servidores a gente ficou com 500 e a eficiência da secretaria aumentou muito porque essa chamada desburocratização que parece uma palavra que todo mundo tem um consenso mas o que fazer para desburocratizar a gente gerou uma economia em valores reais hoje de 300 milhões valores atuais de 300 milhões de reais numa única secretaria numa prefeitura o governo federal eu tive oportunidade de falar isso com a presidente há um tempo atrás acho que ela não entendeu muito bem o que eu estava falando mas era quando ela pedia que a gente recriasse a CPMF ou aumentasse impostos antes de trazer a CPMF eu disse ela disse se a senhora fizer o dever de casa a gente pode pensar em fazer isso mas sem fazer o dever de casa é impossível e eu não tenho dúvida alguma que o futuro presidente Michel Temer terá apoio sim do congresso na medida que ele tem um projeto econômico o que eu concordo na verdade fico dividido aqui entre o Vilmaio e o Moreira porque sinceramente é claro que a crise é política e o que aumenta a crise econômica mas para sair da crise política ou tem um projeto econômico a gente não vai sair então assim na verdade a crise ela é política e econômica não sei qual é mais importante do que a outra mas uma retroalimenta a outra e aí vem a crise de credibilidade assim a gente vai nadeira abaixo não sou do PSDB não embora eu sei que você é do PSDB embora tenha muitos muitos amigos do PSDB eu sou brasileiro e acho que a gente está num momento que é muito delicado que a gente vai ter que defender o Brasil independente das instituições partidárias sabe que eu tenho muita amizade respeito e devo lealdade ao Kassab assim como sou também muito amigo e devo também respeito e lealdade ao Serra que enfim ao nosso Jorge Bonhaus enfim minha posição política ela é muito clara mas eu só gostaria de terminar dizendo o seguinte eu tenho a convicção de que é possível reduzir o custeio do governo federal em larguíssima escala se houver uma séria revisão de processo dentro do governo então quando eu escutei falar aqui em governança reduzir o nosso déficit ver de que maneira que você consegue aumentar a poupança pública e privada redesenhar um modelo de ocupação dos cargos nas agências mas também nas empresas tudo isso aqui para todos nós é música eu fiquei entre Beethoven e Mozart música sensacional agora eu acho que a gente podia de alguma maneira aí Moreira vocês pensarem lá com o PMDB e com quem está ajudando a estruturar mas ter um plano de revisão de processo que parece algo simples mas não é tão simples assim e que talvez as pessoas não vejam a importância mas que certamente a gente pode ter um governo muito mais eficiente com muito menos custo entregar muito mais resultado se a gente redesenhar essa máquina pública e criar esse espírito de redesenho da máquina pública a partir do servidor público de carreira concursado na quantidade de cargos que existe para não fazerem nada a gente sabe que é enorme pode extinguir tudo isso mas não vamos ter apoio político nesse momento a gente terá porque a crise é muito grande e não tenho dúvida nenhuma que todos os congressistas que levarem a sério o Brasil participarão e ajudarão nessa travessia parabéns pelo seu trabalho eu fico orgulhoso de estar aqui hoje nessa mesa com a palavra o conselheiro Nildo Macir bem Moreira Franco se me permite chamá-lo dessa forma porque somos companheiros de partido eu sou empresário com muito orgulho diretor da associação comercial presidida pelo companheiro Alencar Burte sou vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo sou membro da executiva estadual do PMDB sou filiado ao PMDB desde 1983 ou seja 33 anos dos 50 anos que o partido tem eu estou vamos dizer assim lidando a minha qualificação para poder eu diria até me permitir fazer algumas considerações exatamente sobre o quadro e o momento que nós vivemos esse documento uma ponte para o futuro ela é indiscutivelmente uma proposta macro e que tem a necessidade eu ali por inteiro e que tem a necessidade evidentemente de serem ainda feitas algumas adições e algumas correções na proposta mas ela é indiscutivelmente uma proposta macro daí evidentemente terão que derivar todas as propostas de ordem micro e que tudo isso Moreira Franco só evidentemente irá acontecer a partir do momento que o estado de coisas evidentemente venha a se modificar eu estou dizendo isso porque eu acredito que posso vamos dizer assim como membro há 33 anos do PMDB e por ser da executiva do estado e posso lhe dizer que falo também em nome do Paulo Skaff que foi recém eleito também para a executiva nacional e é da executiva estadual dizer que há a mais absoluta necessidade de que no dia 29 o PMDB tome a posição de desembarcar desse governo quer dizer nós continuarmos ainda a Moreira Franco pensando como o PMDB vamos verificar o que que eventualmente ainda a sociedade vai falar nós não podemos vamos assim imaginar em intolerância política essa intolerância política ela existe porque não há mais condição de continuar nesse estado de coisas não há mais esta possibilidade então não adianta nós ficarmos com o partido mais importante que é aquele que tem efetivamente condições de mudar o estado de coisa nós imaginarmos ficarmos ainda pensando vamos dar uma espiada vamos imaginar o que pode ser feito e o tempo vai passando e esse tempo passando é exatamente aquilo que o governo quer porque lamentavelmente depois daquilo que aconteceu há duas semanas atrás naquele movimento a nível nacional que nós tivemos mais de 6 milhões de pessoas o governo ele joga com o que? com o passar do tempo a sociedade tem mais o que fazer do que ficar na rua a sociedade o tempo passa e o que o governo quer é exatamente isso a coisa vai passando a pressão vai diminuindo e essa canalhada toda que está lá vai se aguentando Moreira Franco isso não é mais possível continuar dessa forma nós vemos o desrespeito desse governo com o nosso partido quando indica o Mauro Lopes para ministro depois da decisão que foi tomada lá da nossa executiva nacional que nenhum membro do partido poderia mais exatamente acertar qualquer cargo e aliás eu digo mais tem um moleque no nosso partido chamado Leonardo Pisciani que lamentavelmente é o responsável pela indicação dele e que vendeu o nosso partido para Dona Dilma Rousseff quando fez o que? veio na televisão muito descaradamente dizendo bom nós já temos seis ministros agora indicando mais um sétimo para nós já é o suficiente não é suficiente a indicação de um ministro para resolver os problemas do nosso país não é não é suficiente para fazer com que todos os problemas que nós temos sejam solucionados é para fazer o que? satisfazer um grupelho do nosso partido lá de Minas Gerais infelizmente o que nós precisamos é expulsar esse Mauro Lopes e eu diria até quase que expulsar o Leonardo Pisciani é que não tem nenhuma prova consistente para que isso possa ser feito porque é um moleque que vendeu exatamente o nosso partido então meu caro Moreira Franco eu entendo que o que nós temos que fazer efetivamente e a grande responsabilidade do nosso partido é desembarcar do governo porque desembarcando do governo expulsando o Mauro Lopes nós vamos dar a demonstração para a sociedade daquilo que efetivamente nós queremos que é fazer o que? resolver os problemas do nosso país e por último quero solicitar exatamente que o nosso partido a nível federal fique exatamente absolutamente atento a esse ministro da justiça chamado Aragão que foi indicado única e exclusivamente para tentar boicotar a Lava Jato para tentar fazer substituição desses jovens que estão exatamente fazendo um trabalho extraordinário no sentido de mudar essa corrupção desenfreada que está no nosso estado no nosso país e sem dúvida nenhuma vamos esperar que o impeachment seja votado entretanto eu tenho uma preocupação porque conseguir 342 votos não é fácil mas com sem dúvida nenhuma a maioria dos votos existirá para o impeachment talvez não com a quantidade necessária para fazer vamos dizer assim o impeachment da presidente e aí o que que vai acontecer ela continua continua fraco porque a maioria do congresso evidentemente vai ser contra ela eu espero então que essas providências do nosso partido e acredito que pelo tempo que eu tenho porque foi o único partido que eu entrei como empresário que a gente possa efetivamente fazer com que o PMDB tome providências para sinalizar de forma muito clara aquilo que nós queremos com a palavra o conselheiro Carlos Rodolfo Schneider gostaria de destacar uma questão econômica do nosso da atual crise eu acho que no fundo a base da nossa crise econômica é a indisciplina orçamentária que nós temos no país nós ingestamos orçamento público para evitar desvios de conduta nos gastos públicos e isso inviabilizou a gestão do próprio orçamento e na realidade nós desde o ano 2000 quando foi promulgada a lei de responsabilidade fiscal nós temos previsto a criação de um conselho de gestão fiscal que seria exatamente o órgão para cuidar para que os recursos fossem aplicados na direção da vontade da sociedade quer dizer diferentemente do tribunal de contas que examina as contas após os gastos feitos o conselho de gestão fiscal ele evita o mau gasto e isso permitiria que se desengessasse o orçamento público quer dizer até hoje não foi regulamentado esse artigo 67 da lei porque a composição prevista para esse conselho era muito complexa então o movimento prazer eficiente propôs aí uma alteração do artigo 67 através de um projeto de lei 141 do senado de 2014 que ele foi já aprovado no senado agora em dezembro do ano passado por unanimidade e nesse momento ele tramita na câmara de deputados então eu gostaria de pedir ao deputado Índio da Costa e os demais deputado Heráclito que aqui está também para que nessa tramitação do projeto na câmara de deputados ele receba a devida atenção que a gente consiga também aprovar esse importante instrumento de gestão orçamentária na câmara de deputados eu acho que seria um instrumento de fundamental importância o PMDB conhece o vice-presidente Michel Temer conhece tem acompanhado inclusive esse assunto eu acho que seria um instrumento fundamental para que a gente recupere o equilíbrio fiscal após a solução desse embrólio político que foi muito bem levantado aqui então eu só gostaria de destacar a importância desse trabalho que agora está na câmara de deputados no senado era 141 eu preciso ver agora como é que o número está na do senador Paulo Bauer projeto do senador Paulo Bauer muito obrigado com a palavra o conselheiro ministro José Jorge bom eu gostaria de de fazer uma observação assim que considera assim vamos dizer mais prática do que teórica nós estamos vendo que acho que isso é um consenso principalmente aqui nessa reunião de que esse governo da presidente Dilma ele já acabou quer dizer na realidade a presidente ela perdeu a capacidade de de governar e a única meta dela hoje em dia é defender o seu próprio mandato inclusive muitas vezes usando os métodos vamos dizer não convencionais pelo menos é o que aconteceu agora ultimamente nessas gravações e nós tivemos a solução para esse impasse a única solução possível para esse impasse além de umas tipo renúncia ou um grande acordo difícil de realizar é exatamente o impeachment e nós tivemos a sorte de essa proposta de impeachment ter sido já há algum tempo apresentada mesmo talvez um pouco antes do prazo que teria de ser apresentado essa proposta foi aprovada pelo presidente da câmara e agora passou já pelo supremo portanto é uma proposta que tem o apoio do supremo tribunal federal e tem o apoio da OAB portanto no ponto de vista jurídico isso não é um golpe esse golpe isso é uma espécie de só um discurso que na verdade na prática é muito diferente de um golpe é uma situação excepcional mas não chega a ser um golpe o nosso palestrante precisa sair só que custasse um pouco para ele poder responder todas as perguntas bom então vou ser rápido então a minha a minha preocupação é o seguinte o governo no início até a semana passada ele dizia que queria apressar a criação da comissão e que fosse julgado o impeachment acho que todo mundo viu isso eu inclusive vi muita vez o senador Humberto Costa aquela de Pernambuco dizendo isso não nós queremos o impeachment logo agora isso mudou agora você viu que o governo não está dando coro para a reunião da comissão quem está dando é a oposição quer dizer foi uma mudança de postura e como ali na câmara é muito fácil adiar tudo tem muito questão regimental que permite que a coisa não ande então eu acho que a importância principal agora é exatamente fazer com que essa proposta de impeachment ela ande quer dizer que essa comissão possa realmente cumprir aqueles prazos porque eu não tenho dúvida nenhuma que a partir de sei lá de hoje ou de amanhã eles vão tentar embaralhar o problema dessa comissão então é isso que eu chamaria atenção do Moreira de todos aqui dos deputados do momento que vai haver uma tentativa que eles mudarem a postura claramente de ser a favor de resolver logo mas como eles veem que agora a comissão aparentemente vai dar um parecer contrário favorável ao impeachment eles agora querem atrasar e como a gente sabe no legislativo atrasar é a coisa muito mais fácil que existe é essa observação bom nós vamos abrir uma exceção aqui para ouvir ainda o deputado Heráclito Forte que pediu a palavra e será o último um dois dos conselheiros que foram a educações defarece eu não poderia como piauiense deixar um piauiense sem me ouvir era uma questão até de de grosseria para com esse estado que lutou tanto para ter um lugar ao sol mas vejam bem nós já estamos vivendo nesse momento pois é é o que nos salva mas vejam bem a maior das crises a presidente Dilma está vivendo agora e essa crise tem um nome chama-se Lula não sei de quem foi a ideia de Jerico de dizer que a solução dela era colocar o Lula de lado eu sempre aprendi que você só coloca ao seu lado porque você pode tirar e ela agora não tem como tirar o Lula então esse é o grande impasse esse é o grande impasse o governo está acabado se a gente examinar o PT que pensa a tristeza do PT que pensa no plenário é de fazer pena pelo motivo muito simples durante todos esses anos da Dilma o plenário jogou no improviso jogou não tinha diálogo nenhum com o palácio não teve no primeiro governo não piorou muito quando o mercadante assumiu que não fala com ninguém a não ser para fazer besteira e havia essa dificuldade de relacionamento aí culpa-se o Simba Machado culpa-se o fulano não são os únicos que aceitavam naquela circunstância você só aceita participar de uma liderança de governo se você tem acesso a quem está no poder presidente casa civil seja lá o que for essa crise ela é uma crise anunciada no dia que a Dilma disse que para ganhar uma eleição fazia acordo com o diabo ela só não esperava que o diabo saísse da garrafa e é o que está acontecendo o primeiro passo e nós temos que correr com isso é exatamente o impeachment o mais rápido possível porque eles vão trabalhar e o José Jorge agora falou com isso eles vão trabalhar numa frente para tentar inviabilizar o Michel para ganhar tempo nós não podemos permitir isso nós temos que fazer com que essa coisa ande o mais rápido possível e vamos fazer outra coisa eu não sou defensor do Eduardo Cunha nunca fui não fui eleitor dele meu partido tinha candidato mas nesse exato momento eles estão começando a tentar inviabilizar o Eduardo Cunha não pelo Eduardo Cunha é para inviabilizar a tramitação desse processo e não se enganem se sair o presidente da Câmara nós vamos ter uma paralisia de 40 dias até porque o vice-presidente que é uma figura fantástica Valdir Maranhão ele não tem preparo psicológico emocional para conduzir errado ou não eu acho que o Eduardo Cunha para mim foi o segundo demonstrador me surpreendeu muito o outro lado o lado legislativo dele é bom ele deu boa bom ritmo essa tramitação na Câmara se ele está com essa sofrerguidão toda com essa velocidade toda por ódio ou por que não importa nós temos que ter o resultado disso o que eu acho que cada um de nós aqui pode fazer é chamar todos aqui tem amigo na Câmara isso é importante é chamar os amigos que estejam presentes durante as sessões do Senado para dar número nós sofremos muito na sexta-feira Roberto para dar o 51 e só demos porque três desavisados do PT entraram no prédio da Câmara não sabiam que naquele dia não tinha Paideu a simples entrada já significava isso tanto é que eu fiz uma saudação emocionada a deputada Erika Cocay que ficou no plenário mas não é brincadeira isso é um negócio difícil e nós precisamos nós precisamos botar até quarta-feira quem sabe até quinta vai ser difícil essa semana na outra semana há uma possibilidade de se colocar inclusive no sábado nós estamos com a batata quente na mão e temos que nos livrar dela o mais rápido possível ele falou aqui na Fiesp é importante essa mobilização o trabalho do presidente da Fiesp tem sido visto em Brasília tem sido visto positivo o patinho dele está circulando então é preciso nesse momento que haja uma união de todos nós nós vamos ouvir as respostas do palestrante doutor Moreira Franco eu só queria dar uma palavra em relação ao documento que foi apresentado a ponte para o futuro é uma radiografia muito correta do que ocorre no país hoje e além da radiografia o documento apresenta soluções para os problemas encontrados é um documento corajoso que teve a brilhante colaboração do nosso conselheiro Roberto Branche mas cuja execução na minha opinião vai depender da escolha do modelo de governar se formos continuar no modelo de coalizão partidária não há possibilidade de executar um programa tão perfeito nós teremos que ter o governo dos mais capazes porque aí a sociedade vai impulsionar o congresso para as reformas e o congresso é uma caixa de ressonância da sociedade com a palavra o nosso palestrante Morela Franco bem eu vou começar minhas palavras pelo final e o final é exatamente o que o senador Jorge Bonhaus acabou de dizer expectativas que todos nós temos dentro desse sentido e eu queria agradecer muito a oportunidade de aqui estar em que pese evidentemente não ter sido o dia mais adequado para que eu aqui viesse falar respondendo as perguntas eu queria dizer ao doutor Carlos Schneider que essa sugestão de acompanhamento dessa iniciativa ela é muito importante porque essa questão orçamentária ela é vista dentro da nossa proposta não só como capaz de mudar os procedimentos orçamentários de gestão orçamentária mas com impacto político muito grande na estrutura de funcionamento do sistema partidário sobretudo no parlamento brasileiro então quero agradecer e me associar ao pleito de que o índio e o ajudem no encaminhamento dessa questão as outras os outros problemas postos pelo Mário pelo índio pelo companheiro Newton e o Zé Jorge eu diria respondendo usando a expressão do meu companheiro de partido doutor Newton Nascimento não dia 29 o partido vai deliberar sobre isso sobre esse sobre o rompimento e posso lhe assegurar posso lhe assegurar que nessa reunião nós não vamos ficar espiando vai ser resolvido a questão e não há nenhuma tendência da nossa parte de deixar o tempo passar ou seja a atitude que nós estamos imbuídos e já na convenção eu creio que isso ficou muito claro é de que não vamos deixar o tempo passar e nem vamos ficar espiando gostaria de dizer que a a parte operacional o Zé Jorge e isso sobretudo as últimas observações que o Heráclito fez elas são extremamente importantes porque elas traduzem a realidade e é uma realidade de pessoas que conhecem bastante o funcionamento do dia a dia sobretudo da Câmara dos Deputados eu finalizo agradecendo mais uma vez a oportunidade e espero que possamos nos encontrar já para poder tratar de consequências das mudanças que o país sonha que sejam realizadas muito obrigado 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 Obrigado. Obrigado.